Música O João Pedro tem 27 anos, é natural de Ferreira do Alentejo e reside em Benafim. Contrariando um pouco a ideia de que os jovens têm pouco para pensar, o João coloca na poesia que escreve e interpreta as críticas de uma geração. O João Pedro pensa que vai cantar algo que ele compôs, da área do hip-hop, ele já está aqui comigo. Vamos lá, João. Aplausos Aplausos Buscas, filosofia, amor. Para encher o teu vazio, claro que esses pensamentos transportam calafrios. No futuro imaginas terror, caminhas sem estrutura, que o que antes tinha valor. Agora dissipa-se, medo multiplica-se, sonho debilita-se, mas esse feeling é ilusão. Vê o equilíbrio da balança, é no meio que está a bonança. Vê o sorriso de uma criança. Nela prevalece a esperança. A vida é breve e isso assusta, mas a vida é a proeza de quem não se ofusca. E a sua natureza prevalece. Plácida, plácida, plácida. Sou momento ou dependente intensamente. Passado, futuro é o presente. Tanta gente na frente, lenta. Aprisionados na emenda, ninguém tenta a diferença. Não tenho paciência. Quem espera nunca alcança. E a mudança é os meus versos. Sustenta esse ritmo. Bloqueia o tempo, torna-o infinito. Faz como eu. Chama o teu eu e vem. Despo preconceito. Está feita, abre o teu peito. Mergulha no leito. Desta poesia. Nostalgia. Criei a via luminosa. Capaz. Não vou voltar atrás de mais um dia que não fui eu. Tempo perdido, vendido pelo sistema. Mais um dilema que ocupa o meu esquema. Diário. Escrevo todo o santo dia. Versos, poesias. Relatam fotografias como terapias. Quando tenho a alma doentia vazia. Deixo que ela encha sozinha. Não é só minha, é da guitarra e do sol. É da lua e da maconha que me deixa mal. Não é só minha, é da guitarra e do sol. É da lua e da maconha que me deixa mal. Yeah. A música inspira-me e eu faço parte dela. Inclina-me com ela num ambiente harmónico. No acto da concepção, sou heliocêntrico. Considero este prazer como único. E assumo para mim um comportamento heroico. Não sou herdeiro da verdade, nem sou hiperbólico. Impulso natural como ser. Tenho mérito. A minha vida é um bilhete só de ida. Por isso isto dá-me pica. Não entro na corrida suicida. Vem comigo na viagem desconhecida. Dá cor à avenida. Torna a tua alma atrevida. É um prazer simplesmente ser eu. E cada um ser o seu centro. Unidos novamente no epicentro. É este o poder da alquimia. Arrepia nesta sintonia. Eu da harmonia. Faz-me criar poesia. Partilhar com um amigo. Ser o ponto de abrigo daquele que chora. Impulsionar o bem numa forma ascensora. Porque não há prejuízo na atitude criadora. Criador do momento. No vale ou bem alto. Eu não quero estar sentado. O medo é pecado. Eu não tenho medo. Por isso estou no palco. Não sou alimentado. Por essa ignomínia. Sou fiel à natureza e não à lei insípida. Tenho o gene da elevada e ardente aspiração. São infinitas as palavras sobre a razão. Da minha eudaimonia. Da minha eudaimonia. Então, vamos lá. Vamos lá. Portador da verdade Da minha verdade Não sou profeta, sou o meu profeta Conheço o meu início Sei a minha meta Conheço o meu desperdício E aquilo que me afeta Tento manter de pé o meu santuário Tento manter a fé neste imaginário Não sei se é igual para ti O ideal para mim Não quero influenciar-te Quero encontrar-me Respeita-me Como eu respeito A tua essência, a tua presença O teu sonho, a tua crença Somos árvores do arco-íris Também somos os reflexos Luma íris E toda a dor se cura Toda a verdade se mistura Em outras verdades Ou outras realidades Agora prefiro ser simples Simples Adormeci o ego Acordou o desapego Aceitei a noite O dia virá amanhã De agora é noite Esta é a minha explicação Que eu sinto no coração O que está nele não vai em vão Batimento e percussão Vários tipos de rotação Comparagens que fazem evolução Todas elas escritas nos cadernos do João Com dedicação chega a dedução Com sucesso é feita a coordenação O erro cai na minha expressão Não deixo duvidar nem dou lugar à objeção Está em jogo a minha iniciação É certo que um dia vou perder a possessão Quero fazer procriação com quem reina no meu coração Quero aumentar a minha graduação Não tenho formação Mas não sigo a má formação Está fora de questão Prefiro subir as escadas com a mão no corrimão Com preparação e laboração Sigo em frente até não ter ar no pulmão Irei para a cova Sem o dom de respiração Com marcação Deixo a minha garra Na sociedade em degradação Ou não Fica a questão Fica a questão Aplausos O dia da feira traz-me recordações Aquele caminho de vibrações Imaginando verões E recordando imagens que atravessam Estações da minha história É tão excitante, sou viajante E glorifico até a árvore do meu sítio É auspicioso esta bienal Mas eu não sou normal Eu adoro esta rotina que me vacina Uma carga supernatural De rima, uma brisa de maio Acompanhada de pão e paio Num raio alucinante, não ofusca a minha luz É um ato morno, pã do pão Sai do forno e alimenta A constância do movimento lunar Que me faz criar Eu produzo o cenário sem parafuso Esgotando a melodia do búzio São sensações exóticas Que tu procuras em bibliotecas E onde eu crio em fonéticas A versão do meu dia Quando chama poesia Neste ambiente étnico É genético O dia da feira Houve um dia, mais que um dia Onde ouvia finalmente a nossa melodia O nosso íntimo sorria Descobríamos a nova harmonia Uma elevação espiritual Ritual da criação Conexão Ritmo, amor e palavras Era um degraus de ascensão Realização enorme Numa coisa tão pequena A essência da vida é tão serena Com tanto de nada Com tanto de tudo Criávamos sem medo o novo mundo Sem política Sem regra Sem pódio Nómadas no deserto De equinócia E equinócio Foi mágica Química e a lírica Corboletas deambularam No nosso estômago No nosso espírito No nosso âmago Brilhámos como Como um relâmpago Criámos um Miraculoso êxtase Xisa Foi quente A nossa vibração Marés triplicaram A oscilação Oh Xisa Foi quente A nossa vibração Marés triplicaram A oscilação A as hungnehmen A a A A A A A A A